Fala pessoal, na noite de ontem nós tivemos no Conselho Deliberativo do Internacional, como vocês sabem, a aprovação para que o Inter possa aderir à Liga Forte Futebol. E diante disso, diante desta reunião, desta votação, na noite de ontem, algumas dúvidas acabaram sendo levantadas entre os torcedores do Inter. A primeira delas, em relação a Deucir Sonda. Com certeza, tu já deve ter acompanhado de ontem para hoje, alguns vídeos em relação ao empresário Deucir Sonda. Ele, que é um conhecido investidor do Internacional, ajudou a trazer Nicoló Lopes para o Inter, ajudou a trazer D'Alessandro para o Internacional. E ontem, nesta reunião, ele apareceu ao lado de Roberto Melo, ex-vice de futebol do Inter e pré-candidato do movimento Inter Grande. E ele aparece nesta entrevista falando sobre a possibilidade de investir no Internacional novamente, caso Roberto Melo seja eleito presidente do clube na eleição do final do ano. Então, o Sonda é questionado e fala sobre esta possibilidade de voltar a investir no Inter. E não tem nada de errado apoiar candidato A ou B. Isso é política e é extremamente normal. Eu não tô entrando nesse mérito aqui. Mas cabe a gente falar que tá rolando muita desinformação em relação a isto. E eu tô aqui pra esclarecer, de uma vez por todas. Embora tenha sido questionado sobre investir no Inter, caso Roberto Melo seja eleito presidente na eleição do final do ano, Sonda não pode investir no Inter, ponto. Vou repetir. Delcir Sonda não pode injetar dinheiro no Inter. Não pode ajudar a trazer jogador. Não pode investir no clube. E o motivo é bem simples. O estatuto do clube não permite. Por quê? Porque Delcir Sonda é conselheiro. E o estatuto do Internacional não permite que conselheiros ou dirigentes investam no clube. Ou seja, embora ele tenha falado, embora tenha sido questionado, a regra é simples e é claríssima. Delcir Sonda não pode investir no Internacional, independente de quem ganhar a eleição no final do ano. Porque ele é conselheiro. E porque o estatuto veta isto. Não permite isto. E se ele fizesse, seria uma irregularidade. Então, eu entendo que gera acesso, gera cliques, gera dinheiro falar que o Sonda pode investir no clube. Mas não pode. Vou repetir pela última vez. Delcir Sonda, assim como qualquer outro conselheiro, qualquer outro dirigente, não pode investir no Internacional, porque o estatuto não permite. Então, tá morta a charada, é isso em relação a esse assunto. Mas eu também aproveito e faço um questionamento, tá gente? Porque assim, o Sonda falou sobre a possibilidade de investir caso Roberto Melo seja eleito. E vou repetir, se ele pudesse, coisa que não pode, é direito dele. É dinheiro dele. Mas me chama atenção, Sonda gostaria de ajudar o Inter ou ajudar um amigo político? Porque assim, se ele pudesse ajudar o Inter, e estaria deixando de ajudar neste momento, porque não é o presidente que ele gosta, porque não é o presidente que é amigo dele, digamos assim, porque não é do movimento político dele, me parece que ele não está disposto a ajudar o Inter, a investir pelo Inter, mas sim pela política. É a impressão que me dá de toda essa situação. E é importante deixar o torcedor bem informado, porque é ano de eleição e muita desinformação, muita jogada política vai acontecer ainda. E ainda sobre esta votação de ontem, surgiu aquela dúvida também no torcedor. Quanto o Inter vai ganhar com a Liga Forte Futebol? Quando o Inter vai receber este dinheiro? Então vamos por partes. O Inter assinando com a Liga Forte Futebol, lembrando, ontem houve esta autorização, mas não quer dizer que o Inter já aderiu, o Internacional vai ainda assinar o contrato para aderir. Então o Inter ainda não faz parte oficialmente da Liga Forte Futebol, mas quando aderir, o Inter vai ter direito a 218 milhões de reais. Tá, Lennon? Mas quando o Colorado vai colocar a mão nesse dinheiro? O Inter vai ter acesso a metade destes 218 milhões de reais em até três meses após a assinatura do contrato. Mas é muito importante ressaltar, o Inter vai receber um adiantamento, tá? Então logo após a assinatura do contrato, o Inter já vai receber 44 milhões de reais. Então é isso, até três meses após a assinatura do contrato, o Inter recebe metade dos 218 milhões de reais. Porém, logo após a assinatura do contrato, o Inter recebe 44 milhões de reais de adiantamento. E pra onde vai esse dinheiro? Conforme o presidente Alessandro Barcelos entrevista ontem após a votação, esse dinheiro vai pra pagar dívidas. Segundo ele, este valor que virá da Liga Forte Futebol, deste adiantamento, não será utilizado pra negociações. Pois as negociações que o Inter tem em andamento nesta reta final de janela de transferências, não dependem deste dinheiro. Já estão planejadas com o dinheiro que o clube tem hoje, com a condição financeira que o clube tem hoje. Então, pelo menos conforme o presidente do Inter, este adiantamento vai pra pagar contas de curto prazo. E agora, antes de encerrar o vídeo, vamos pra dentro de campo. Já falamos de burocracia, já falamos sobre política, vamos pra dentro de campo. Isso porque o Eduardo Cudê começa a organizar o time pro confronto contra o Cuiabá no final de semana. Que, aliás, apesar de ter jogo decisivo contra o River Plate na semana que vem, o Inter deve ir com o time titular contra o Cuiabá. Porque o Cudê quer dar a sua cara ao time. Fazer com que o time que enfrentará o River Plate jogue pelo menos uma partida no Brasileirão antes, já tendo mais ideia do que o Cudê quer. Mas a boa notícia de verdade é que o Cudê vai ter reforços, tanto pra essa partida contra o Cuiabá, quanto pra partida contra o River Plate. Reforços que eu digo são retornos. Luiz Adriano estará de volta, Pedro Henrique estará de volta e Maurício também estará de volta. Todos estão aptos pra jogar. Todos estarão à disposição de Eduardo Cudê, tanto pro jogo contra o Cuiabá, quanto pro primeiro jogo decisivo da Libertadores contra o River Plate. Ou seja, Eduardo Cudê terá força máxima. Terá o máximo de seu elenco pra partida do final de semana e também pra grande decisão. Mas tem uma coisa que preocupa e eu já falei com vocês aqui no canal há um tempo. Logo que a Nervalência chegou no Inter. O Valencia tá com uma sequência muito grande de jogos. Jogou a temporada europeia, jogou a Copa do Mundo, voltou pra temporada europeia, acabou a temporada por lá, jogou a data FIFA e agora tá jogando pelo Inter. E não é um jogador jovem. Isso eu falei lá atrás. Quem acompanha o canal sabe. E preocupa, sim, a parte física. Não à toa ontem, ele saiu mais cedo do treino e hoje fez corridas em volta do campo. Neste momento, a Nervalência apresenta um desgaste muscular. Isso é preocupante. Não é uma lesão, cabe ressaltar, mas é preocupante. Porque a gente tá falando do maior reforço do Inter no ano, de um jogador que se espera muito dele, afinal, foi o quarto maior artilheiro do futebol europeu na última temporada e que com três jogos já apresenta um desgaste muscular. O Inter, então, está correndo pra deixar ele 100% fisicamente, mas, repito, é um jogador que está vindo de um longo período sem descanso, de um longo período sem férias. Pra não dizer que não teve descanso, teve dez dias entre a data FIFA e a apresentação do Inter. É pouco pra um atleta que tá rendendo tanto e jogando há tanto tempo. Embora seja o maior reforço do Inter pra temporada, precisa ter muito cuidado. O Inter precisa ter muita atenção com o Nervalência pra daqui a pouquinho o principal reforço não sofrer uma lesão e aí sim o Inter perdeu o jogador pro restante da temporada. É uma preocupação que deve-se ter. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo qual a tua expectativa pro time de Eduardo Cudê contra o River Plate. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Também, o que tu achou dessa função de Libra e Liga Forte Futebol, que dividiu tanto o Conselho do Inter quanto a torcida? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, não te esquece de te inscrever aqui embaixo. E muito importante, ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! E até a próxima e tchau!